Então vamos lá, temos aí a nossa primeira API, nosso primeiro método já concluído Então vamos começar a passar para a parte do aplicativo A primeira coisa que você vai precisar fazer é o seguinte Isso aqui está rodando de forma local, com as modificações que nós fizemos aqui E a introdução dessa API de usuários E essa API ainda não existe para mim aqui dentro do meu sistema Que está hospedado O meu aplicativo nunca vai conseguir pegar as informações locais O Postman vai, o Postman pega Tanto que nós estamos utilizando ele para teste, ele serve justamente para isso Mas se eu já estivesse testando a minha API, tentando testar ela localmente, não funciona Até mostrei isso no outro curso, nós testamos, realmente não dá Então para você começar a criar o seu aplicativo Agora nós vamos fazer o login, a primeira coisa que nós vamos fazer nele Eu preciso ter essas APIs, esse arquivo de API dentro desse meu sistema Não vai ter jeito de apontar para localhost, nada disso lá Eu vou ter que apontar para a minha URL hospedada e não local Então isso aqui local não vai funcionar mais para mim Depois a gente vai voltar, na hora que criar as outras APIs aqui A gente vai ficar testando primeiro com o Postman aqui Vi que está tudo ok, como foi nessa aqui Para não ter que toda hora ficar hospedando e voltando Então viu que está tudo ok, aí sim você hospeda Então eu já mostrei no sistema comercial e em outros sistemas também Como fazer hospedagem Eu utilizei aqui esse site da SOM Que é onde nós podemos hospedar de forma gratuita Ele tem alguns planos aqui também Tem outros sites também que é o Negox Outros alunos me mandaram uma série de sites onde eu posso hospedar SQL Server e ASP.net E alguns com preços aí muito bons Então vocês podem pesquisar Ah, mas eu não quero, eu estou estudando e não quero pagar nada por enquanto Eu quero aprender a desenvolver, ok Então utiliza aqui como eu já mostrei o SOM Ah, mas se você não acompanhou o módulo anterior Não viu como cadastra aqui, não tem nada complexo também Não precisa nem fazer o seu cadastro e nem hospedar Você pode utilizar aqui o mesmo que o meu Desde que ele esteja ainda hospedado Porque é gratuito e eu não sei Então eu vou tentar manter sempre ele aí Se você está montando o seu desde o anterior Ok, você faz o seguinte então Você vai publicar novamente o seu projeto aqui Então vou parar ele, já até está parado Eu já ensinei isso aí também Já tenho os cursos de publicação com ASP Tudo aí já passei Então botão direito, publica novamente ele Somente dessa primeira vez eu vou estar mostrando isso aqui Tá jóia? Das outras vezes, sempre que eu precisar de publicar Eu já vou fazer automaticamente E vou retomar porque vai ser toda vez isso Eu já acabei de fazer minha API e quero testar no aplicativo Já testei no Postman e quero testar no aplicativo Eu vou publicar, que é somente botão direito, publicar Aqui você seleciona a opção de folder, a opção de pasta Aqui você seleciona e configura para qual pasta vai Tudo isso já foi explicado em módulos anteriores Depois que ele publicou, eu abro o FileZilla Acesso as informações de onde está o FTP aqui Não precisa mexer em nada do banco de dados Então eu tenho aqui, foi esse meu cadastro no SOM E lá quando você faz o cadastro ele te dá o nome do usuário Ele te dá o host, ele te dá a senha para que você possa acessar aqui E aqui dentro então eu vou jogar as informações novas que ele publicou Ele vai demorar um pouquinho para carregar isso aqui para mim Mas assim que ele fizer o carregamento dessas informações Eu vou então conseguir fazer ali, trabalhar os meus registros Trabalhar aí essa API Então aqui, deixa eu verificar se ele já publicou É coisa muito rápida, já publicou, deu tudo certo Ok, se ele já publicou eu vou lá na pasta Que é 01 publicar onde estão os meus arquivos E vou mandar aqui, ele substituir se for mais recente Que eu não perco muito tempo Vou copiar para cá Ele vai me dar essa mensagem Vou fazer isso aqui, substituir se for mais recente Se eu mexi nele recentemente, ele substitui Se eu não mexi, ele mantém ali Então ele vai trocar só os arquivos aí Nos quais eu modifiquei Ou nos quais eu acrescentei ao meu sistema Assim que ele terminar aqui Eu vou dar pausa e eu já retorno Então lá, concluiu aqui Publicou rapidinho, porque só alterou alguns arquivos mesmo Já está funcionando Só faz o seguinte Pega então o endereço do seu site E cola aqui, no lugar de localhost Pronto E vamos ver se o site está com a API E consegue executar o login Ele deu o usuário e senha correta Realmente eu tenho que desfazer aqui Beleza Então agora estamos aqui com as duas informações Falta só o fechamento aqui Ok Vou dar um send novamente Então aqui, carregou E já me trouxe todas as informações Então agora aqui não mais Um carregamento local E sim na API Então eu sei que o meu site já está configurado E a API, pelo menos para login, já está funcionando Eu posso testar também aqui a de usuário User Vamos verificar Ah, só que aqui a user não é get Somente o método get E deixa eu ver se é user ou users Vamos aqui para Ele está me retornando como um HTML Eu não quero que ele me retorne como um HTML Porque ele desconfigura ali Vamos olhar aqui dentro da nossa API Deixa eu fechar essa tela de publicação Ok Aqui é um método Ah não, é porque tem o API antes Viajando aqui API users Vamos verificar API users Perfeito Retornou para mim Então está ok A nossa API já está funcionando aí E já está dentro do Dentro do nosso sistema hospedado E aí